Olá, eu conheço muitos executivos, gerentes, diretores e até presidentes de empresas que ainda valorizam muito matérias e conteúdos publicados em veículos tradicionais de comunicação como jornais, revistas, rádio e televisão. Eles ainda acreditam, ainda têm aquela estranha fé de que esse tipo de conteúdo é mais significativo, é mais importante do que aquilo que circula em mídias, em novas mídias como YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como essa crença nas velhas mídias, em matérias publicadas em jornais ou revistas, ela é totalmente infundada e ela tem como base princípios e valores do século passado, quando essas mídias como jornais e revistas ainda imperavam sozinhas no mercado de comunicação e, portanto, precisavam ser acionadas pelas empresas, seja por meio de anúncios publicitários ou por meio de assessoria de imprensa, para difundir a marca, produtos e serviços e inovações das empresas. Meu nome é Armando Levi, eu sou jornalista, fundador da Future Press e criador do portal de palestras, aulas e treinamentos virtuais, o LinkedIn. É comum ainda encontrar no mercado executivos de empresa, seja gerentes, diretores ou mesmo presidentes, que ainda utilizam instrumentos como assessoria de imprensa na tentativa de publicar informações da empresa em veículos tradicionais de mídia, como jornais e revistas. Essa crença ainda está muito enraizada em profissionais com mais de 50 anos, que viveram boa parte de sua vida sob a força de mídias como jornais e revistas. Então, no passado, era impensável uma grande empresa ou mesmo uma média empresa se dirigir ao mercado sem o apoio dessas mídias, seja por meio de anúncios publicitários ou por meio de pré-releases enviados por suas assessorias de imprensa. Mas a realidade mudou muito e esses profissionais ainda não se deram conta da força dessa mudança. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como essas mídias, como jornais, revistas e mesmo rádio e televisão estão totalmente ultrapassadas e não têm mais o poder e a força que tinham no passado. E quando elas se propõem a competir com mídias como YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter, elas simplesmente perdem de lavada. Segundo dados do Instituto de Verificação de Circulação, o IVC, como você pode ver aí na tela, os leitores, os consumidores do conteúdo de um jornal como valor econômico se limitam a 80 mil pessoas, sendo a maior parte deles pelas mídias digitais, ou seja, as pessoas acessam o jornal pela internet. Esse número de pouco mais de 80 mil pessoas, ele é absolutamente irrelevante quando a gente compara o número de pessoas, por exemplo, que pertencem ou que frequentam ou que curtem ou que compartilham conteúdos de grupos na internet como o administradores.com com mais de 120 mil seguidores. Então, se você é uma empresa e precisa divulgar conteúdos, informações, inovações, produtos e serviços, nos dias de hoje, se você recorrer ao valor econômico, você vai ter uma audiência estimada em 80 mil pessoas. É claro que para você conseguir publicar um conteúdo no jornal como valor econômico, você vai compartilhar esse espaço com outros concorrentes e é muito provável que a informação sobre a sua empresa apareça em apenas duas ou três linhas. É muito comum também que o veículo erre o nome do entrevistado ou erre o nome da empresa. Então, imagine se você produzir um conteúdo informativo em vídeo que não seja uma mera propaganda da sua empresa, seja uma inovação, um produto ou serviço, seja um novo posicionamento no mercado, seja uma tendência que você constatou entre os seus clientes e publique esse vídeo nessas redes sociais. Eu falei para vocês desse grupo, o administradores.com com 120 mil seguidores, mas se você juntar outros grupos de interesse da sua empresa, administração, dirigentes nacionais de vendas, gestores de RH de São Paulo, profissionais de TI e uma infinidade de outros, nós estamos falando de uma audiência, muito provavelmente, dez vezes superior a essa audiência do Jornal Valor Econômico. Outro aspecto importante é que, muito provavelmente, você jamais estará no Jornal Valor Econômico toda semana. Mas, se você produzir um conteúdo de qualidade em formato de vídeo, blog temático ou mesmo artigos, você pode estar presente nesses grupos semanalmente. Percebeu a diferença brutal de poder de informação entre essa velha mídia, representada pelo Jornal Valor Econômico, com apenas 80 mil leitores e todo esse vasto mundo de internet que você pode alcançar por meio de conteúdo informativo, vídeos informativos, blogs temáticos, enfim, todo esse novo posicionamento na comunicação dos dias de hoje. É muito importante que você reconsidere e reveja o seu posicionamento em termos de comunicação. Se você gasta dinheiro hoje com assessoria de imprensa, para aparecer numa matéria no jornal como Valor Econômico, apenas uma vez por mês ou uma vez a cada seis meses, você está jogando muito, muito dinheiro fora. Esses mesmos recursos podem ser utilizados para produzir conteúdo informativo em vídeo, blogs temáticos, posts nas redes sociais, que vão alavancar a imagem da sua empresa para uma audiência muito maior, muito mais jovem, muito mais significativa do que aquela que você vai ter com uma matéria nesse jornal Valor Econômico, que já está em decadência há muito tempo e deve desaparecer nos próximos anos. Meu nome é Armando Levi, eu sou jornalista, criador da Future Press e do portal de palestras, aulas e treinamentos virtuais do LinkedIn. Fica aqui um abraço e até o nosso próximo vídeo. Fica aqui um abraço e até o próximo vídeo.